Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto, vou começar a gravar um vlog agora pra vocês. Agora tá de tarde, já mandei as crianças pra escola, comecei a gravar agora porque como vocês sabem, pra mim a tarde é mais tranquilo pra não conseguir gravar. Aqui em casa hoje a situação pra mim tá um pouco desesperadora, porque como vocês puderam ver aí no vlog passado, a água acabou, então a minha pia tá cheia de vasilha, a minha casa suja, então eu tô tentando arrumar tudo aqui, mas ao mesmo tempo eu tô pensando se vai dar tempo de arrumar e fazer tudo que eu quero fazer hoje, porque hoje é segunda-feira e eu tinha falado assim que eu ia seguir a risca, é o que eu tinha colocado na agenda, só que já começou ruim porque a noite eu já não consegui dormir direito, porque não teve como tomar banho, então tomei banho só hoje de manhã, então já não saiu nada conforme eu tinha planejado. Mas eu vou mostrar pra vocês só como tá a situação da minha pia, pra vocês terem uma noção de como que tá aí o desespero. E essa daqui é a situação da minha pia de vasilha suja, aqui em cima do fogão tem mais vasilha suja, e aqui ó, em cima do armário ainda tem vasilha suja. E aí 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 Agora já tá de noite, né? Eu consegui arrumar a casa toda antes de buscar as crianças na escola, só ficou faltando colocar as coisas no lugar, mas assim que eu cheguei eu já coloquei, eu aproveitei e passei com as crianças um pouquinho na pracinha, depois disso eu coloquei as coisas no lugar, dei café pras crianças e fui pra igreja, pra oração e pra poder aproveitar pra poder dar uma ensaiada também. Já tomei banho, e agora eu tô aqui arrumando uma janta, e eu acho que eu ainda devo fazer alguma coisa ainda, porque eu tenho que colocar o... Eu quero ver se eu coloco um pão de queijo pra poder assar hoje, pra dar tempo do Marcos tomar café amanhã, porque ele sai a 5, ele levanta a 5 e meia, sai a 6 horas, então não dá tempo, porque é mais ou menos uma hora e dez, mais ou menos o pão de queijo no forno. Então eu acho que eu vou fazer isso ainda, enquanto ele assa, eu devo mexer com alguma coisa do meu artesanato ainda hoje. Eu terminei aqui de assar o pão de queijo, e já tá adiantado pra amanhã, porque como eu falei pra vocês, o Marcos sai muito cedo, então não ia dar tempo de assar amanhã, eu resolvi assar hoje, mas pra amanhã ainda fica gostoso ainda. E eu já vou já encerrar esse vlog pra vocês, mas antes eu quero mostrar algumas coisas que eu já terminei de fazer aqui do artesanato. Eu fiz esses dois quadros aqui, que na verdade esses quadros são cofres, aqui ó. Aí esse daqui ó, para tudo que nos faça feliz, para a nossa próxima viagem, também é um cofre. Pera aí. Aqui ó. Dá pra colocar tanto moeda quanto nota, mas eu acho que ficaria melhor colocando só nota, né? Mas aí fica a critério, e eu vou, eu fiz isso aqui pra poder vender. E eu já comecei a fazer aqui também essa caixa, ó, e eu passei aqui só a base, acrílica só, e tenho que pintar esse daqui amanhã, que são as divisórias que vão ficar dentro da caixa, e eu tenho que resolver ainda de que cor que eu vou pintar aqui, ó. Mas esse aqui eu vou fazer amanhã, já que agora já tá tarde, já são meia-noite e vinte. E eu já vou finalizar esse vlog, vai ficar um vlog super curtinho, mas é igual eu falei pra vocês, eu tô tentando fazer vlogs mais curtos, pra não ficar uma coisa enjoativa, e eu vou tentando mostrar aí coisas aleatórias, pra não ficar cansativo pra vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou não se esqueça de clicar em gostei, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima.